E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. Hoje eu estou só, mas vou fazer uma resenha do mestre antes de qualquer coisa. Clica no joinha, caso eu goste do vídeo. Se você não é assinante do canal, assine o canal. E clica no sininho para receber as notificações. E também nos sigam nas redes sociais que estão passando em um dos lados aqui da tela, certo? Vamos falar um pouquinho de um livro chamado Filhos do Éden, Universo Expandido, certo? Bem, se vocês não conhecem, o Filhos do Éden, Universo Expandido, ele trata do universo dos livros que começaram com esse aqui, ó. O Batalha do Apocalipse. Que é bem interessante, bem legal. Você vai ter links na descrição do vídeo da Adquiri. Mas eu não vou falar agora desse aqui. Esse aqui vai ser com outra conversa. Mas o Filhos do Éden, Universo Expandido é um livro escrito pelo Eduardo Spock, que é o autor dos livros, né? Tanto do Batalha do Apocalipse, Filhos do Éden e vários outros dessa série. E o Andrés Ramos, né? O livro, ele trata em si do cenário. Tem vários capítulos que dividem respeito no cenário, a cronologia dos fatos do que acontece nos livros, romances. Ele fala da questão dos anjos, a divisão entre eles, as cargas, os anjos, os demônios, enfim. Para você que não está muito ambientado, o livro Batalha do Apocalipse, Filhos do Éden, essa série inteira, ele trata de um combate de forças dos céus, né? Os anjos tem isso, várias caixas contra os demônios na Terra, na época do Apocalipse. Batalha do Apocalipse especificamente trata desse período e os outros livros tratam de períodos anteriores. Mas sempre com essa temática da batalha entre o bem e o mal, o céu e o inferno, certo? Então, o livro, ele traz informações sobre esse cenário e também tem uma seção de RPG, por isso que a gente está tratando desse livro aqui, certo? Ele traz estatísticas de RPG para que você possa utilizar as ideias que estão contidas no livro, certo? Eu vou mostrar para vocês uma folhadazinha, mas é um livro muito bonito, certo? Muito bacana. E ele, por exemplo, aqui, olha, os estatísticos. Mas ele serve como um cenário para campanhas de RPG, certo? Dá para você rolar uma campanha utilizando esse cenário, que está bem completinho, bem fechadinho, bem legal. Mas só que, qual o problema? Ele não traz um sistema de regras fechadinho em si. Ele traz regras específicas para jogar nesse cenário, como estatísticas específicas, monstros e tudo mais. Só que você vai precisar do Dungeons & Dragons 5ª edição, que ainda não saia no Brasil por enquanto, mas a previsão diz que saia pela Galáfrica dos Editoras ao longo do ano de 2019. Se você está assistindo esse vídeo depois, no segundo semestre de 2019, então provavelmente você já vai ter os livros para você poder jogar. Mas, basicamente, para jogar nesse cenário, você precisa ter esse livro. Não precisa ter lido os livros anteriores, os romances, mas é bom. E, pelo menos, o livro do jogador, o Player's Handbook, do D&D 5ª edição. O livro do Mestre também vai ajudar. O Dungeon Master's Guide. O livro dos Monstros, o Monster Manual, eventualmente você vai precisar, mas não é tão necessário. Beleza? Assim, nossa opinião, a respeito do livro, minha opinião, é um livro muito bom, muito bonito, e vai servir ao propósito de você ter uma campanha no cenário dos filhos do Éden. Certo? O preço dele vai estar passando aqui embaixo, vou colocar aí na descrição do livro, do vídeo. Lá na descrição também você pode adquirir este livro, os livros básicos do D&D, por enquanto, em inglês, e os romances e outros livros que você... seja interessante para você ter também. Ok? Bem, é uma resenha rápida, é um livro nacional, é um livro bom, bonito, assim, um padrão muito acima do que a gente vê. Certo? Ele não é tão recente, ele é de 2016, certo? Já há uns três anos. Então, eu achei interessante falar sobre ele um pouquinho, porque é um livro muito bonito, muito bem feito, e bem legal para você ter, se você gosta do cenário, se você gosta do D&D com interdição, é muito legal ter, e é... vi pouco falarem a respeito dele até hoje, certo? É isso. Gostou do vídeo? Clica no joinha, que vai dar uma força muito grande. Assina o canal, clica no sininho para receber notificações, e nos sigam nas redes sociais que estão passando ao lado, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.